Esse alguém pode ter paz em um lugar que tu tem condições e estrutura pra montar um espaço pros seus cavalos dentro da sua casa Porém, quem manda na tua casa não é você Ah, é centro? Aí tem o pasto, onde ficam os cavalos Porém, lá no pasto, os caras roubam Quando não roubam, levam as cordas pra poder o cavalo ser solto E o cavalo ir andando a ponto de sair do raio da sua moradia, do conhecimento dos vizinhos de quem é o proprietário Aí lá na frente eles pegam o cavalo, aí fugiu, e levam o seu cavalo Aí os vizinhos ficam, às vezes, chateados, achando que a gente faz propositalmente Com a intenção de causar confusão Mas não é, a gente tem medo que roubem nossos animais Eles têm o cercado deles lá Porém, no cercado deles lá, essas pessoas que estão roubando aqui na região de Penha Eles abrem o cercado pro cavalo sair Aí o cavalo sai andando, aí eles pegam o cavalo lá na frente E uma das éguas, ela corre por um pasto que tem, que é um pasto gigante Agora tá a prefeitura metendo a draga lá Então tá todo aberto As cercas, onde passa o valão, né? Aí tá tudo lá Sem condições nenhuma de você deixar teu animal solto Porque passa carro, passa moto Aí a gente já não dorme, porque estão roubando, estão pulando residência na Penha Eu tenho um cachorro, que ele vai toda hora lá, ó Então ele mantém uma disciplina A gente tem câmera no portão E tem câmera dos vizinhos, da frente, que tomam conta da nossa vida também Acabam tomando conta da vida do outro, né? Mas as minhas câmeras apontam pro meu portão Não pro portão dos outros Aí isso aí é a madrugada inteira É... A gente estranha subindo, a gente estranha descendo O pessoal de bicicleta, eles vêm em grupos de quatro pessoas Dois ficam fingindo que estão mexendo na bicicleta, ou andando Ou até a pé mesmo E os outros invadem a casa, invadem terrenos Pra levar o que conseguem Fora os que vêm de pissarras pra roubar em Penha Fora os que vêm de fora pra roubar Diz que vem o pessoal de Joinville Diz que vem o pessoal de Blumenau Eles vêm aqui fazer compra Feira, feira livre E a gente tem esse problema do cavalo, cara A gente compra um animal, cuida E... Alimenta E eles roubam pra... Pra vender por qualquer dinheiro Aí vai pros carroceiros Os carroceiros vão lá pra Itajaí Aí pro cavalo que você tem o maior carinho Cuida com carinho E... Um grupo Que tá aterrorizando Penha A PM Acaba ficando Sem muito o que fazer Porque não dá tempo, né? Não tem como tá em todos os lugares A gente tem que zelar É só do dia de manhã Acordo, faço aquela limpeza e higienização ali do espaço Lavo Mais despesa pra mim, né? E levo elas pro pasto Elas ficam no pasto o dia todo Hoje eu prendi uma num lado Quando eu fui procurar agora de noite Tinham soltado, cara Só que ela foi pro lado da outra Que elas ficam sempre juntas E sorte que aqui Que eu peguei lá Ela podia ter pego um carro Atravessado a rua Na frente de um carro, de uma moto Isso tá causando muito Muito nervosismo Em mim Né? E quem tem animal também A Penha tá abandonada, cara É... Se você tem cavalo Se você tem moto Aqui na minha rua mesmo Tinha um rapaz que tinha uma moto Parou na porta de casa E entrou Quando voltou não dava mais O Blueville Toda hora a moto Tô sendo roubada Outros também Não só moto Carro também Entrava no mercado Chega os feriadões Isso vem muito ladrão Chega final de ano Muito ladrão Ladrão nunca tá de folga Ladrão é ladrão O tempo todo Né? Aí tu tem condição De você dormir Sabendo que o teu animal Tá Naquelas condições Eu tenho terreno de De Quarenta metros de profundidade Se eu não me engano Lá no fundo Eu tenho cento e trinta metros quadrados Mas Podia fazer uma cocheira Lá bem feita Bem Arrumadinho O muro é tudo alto Mas a gente tem aquele vizinho Que passa 24 horas Sonhando em te prejudicar É Mais que você faça tudo direito Aí Eu agora sou obrigado A deixar o cavalo ali Cara E eu não tô feliz Tchau 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 Tchau